Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro, e o seu primeiro jornal já está no ar, com muita informação, prestação de serviço e tudo o que você precisa saber para começar muito bem essa quinta-feira. E atenção, transmissão simultânea com o Canhão, a Rádio Bandeirantes. Vamos juntos e misturados até às 6 horas da manhã. Caso da noite, polícia descobre apartamento do tráfico em região nobre de São Paulo. Mais informações ao vivo com o nosso repórter Igor Galeã. Olha só, Igor, quanta maconha!